A CIDADE NO BRASIL Deus de Abraão, tu és Deus de provisão, em tudo és fiel Mais do que uma vez, eu já pude ver, o que podes fazer Quando a tempestade se levantar, ficarei firme E não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir Grande é tua fidelidade por mim Grande é tua fidelidade por mim Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome Grande é tua fidelidade por mim A terra passará, mas tua palavra seguirá O mesmo tu serás Mais do que uma vez, eu já pude ver, o milagre acontecer Quando a tempestade se levantar, ficarei firme E não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir Grande é tua fidelidade por mim Grande é tua fidelidade por mim Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome Grande é tua fidelidade por mim Obrigado pela tua fidelidade Tu és tão bom Em todo o tempo és bom Ponho-me a fé em Cristo Nela ancorada está Refúgio em todo o tempo Nunca me deixará Ponho-me a fé em Cristo Nela ancorada está Refúgio em todo o tempo Nunca me deixará Põe-me a fé em Cristo Nela ancorada está Nela ancorada está Refúgio em todo o tempo Nunca me deixará Nunca me deixará Nunca me deixará Grande é Tua Fim lutar por mim Grande é Tua Fim lutar por mim Do nascer do sol ao anoitecer Louvarei Teu nome Do nascer do sol ao anoitecer Louvarei Teu nome Grande é Tua Fim lutar por mim Põe o meu fé a Cristo Nela encorada já Refúgio em todo o tempo Nunca me deixará Põe o meu fé a Cristo Nela encorada já Refúgio em todo o tempo Nunca me deixará Nunca me deixará Grande é Tua Fidelidade por mim Grande é Tua Fidelidade por mim Do nascer do sol ao anoitecer Louvarei Teu nome Grande é Tua Fidelidade por mim Obrigado Senhor Porque a palavra que será falada esta noite Não voltará para Ti vazia Mas fará Cumprirá o propósito pelo qual foi enviada Em nome de Jesus Amém Olá tudo bem Sou o pastor Orlando Martins Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade Como também ao pastor do Nornelas E também ao Ministério da CSLX A Comunidade Cristal de Lisboa Por esse projeto tão importante Que é o Home Delivery Então nesta noite Eu estarei falando Sobre um salmo muito importante Eu acho que é uma palavra Que realmente nos lembra sobre proteção E o quanto Deus protege a mim e a você Que é o salmo 121 Eu vou estar lendo com todos os nossos irmãos E também quero também cumprimentar Todos aqueles que estão assistindo agora esta palavra Está escrito assim Elevo os olhos para os montes De onde me virá o socorro Meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacinem Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita De dia não te molestará o sol Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal O Senhor guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada Desde agora e para sempre Então o salmo 121 Ele apresenta a Deus como nosso protetor Afinal, a proteção do Senhor é a nossa força Sabemos que os livros, os salmos Fazem parte dos chamados livros poéticos E estes livros são assim chamados Porque em sua obra a poesia é predominante E é claro que nós sabemos que a literatura profética Foi muito importante na história de Israel Inclusive fez parte da literatura hebraica E os salmos eram, por exemplo, cantados nas três grandes festas judaicas Também é claro, gostaria de lembrar a todos Que os salmos são divididos em cinco livros Sendo 150 capítulos E estes 150 capítulos são divididos em cinco livros de cânticos Martinho Lutero, reformador da igreja Sobre os salmos ele falava Os salmos são uma bíblia em miniatura dentro da própria bíblia Portanto, a poesia hebraica Sempre foi muito importante dentro da história de Israel Agora, o salmo 121 Ele está dentro de um contexto de salmos Que são chamados de salmo de degraus Ou salmos dos peregrinos Ou salmos dos romeiros Aqueles que fazem romagem Que são entre os salmos 120 ao 134 São 15 salmos Alguns historiadores chamam estes salmos de cânticos dos peregrinos Tendo como referência que estes salmos eram cantados pelos peregrinos Quando vinham para Jerusalém Durante a realização das três grandes festas anuais A Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos E a festa do Tabernáculo Lembro também que alguns historiadores defendem Que estes salmos também são chamados salmos de degraus Então, quando se chegava em Jerusalém Por exemplo, os peregrinos, os romeiros Eles subiam cada um dos degrais do templo de Jerusalém E quando eles subiam 15 degraus Ali eles entoavam algum desses salmos Começava primeiramente com o salmo 120 Concluía-se com o salmo 134 Ou seja, 15 salmos Por isso que são chamados também salmos de degraus E dentro deste contexto nós encontramos o salmo 121 Sobre estes salmos, o doutor Roussel Shedd Um dos principais teólogos de saudosa memória do Brasil Ele falava assim Os cânticos de romagens São breves concentrações De variadíssimos assuntos religiosos De maneira que a coleção forma um inário de bolso Para decorar e cantar durante os afazeres diários E possivelmente nas romagens para Jerusalém Em ocasiões de festas Também lembrando que De acordo com o doutor Chample Naquela época era comum haver muitos assaltos aos romeiros Enquanto estes estavam se dirigindo para Jerusalém Por ocasião das festas Portanto, os romeiros buscavam sua proteção em Deus E assim eles cantavam este salmo Quase que certamente Este salmo reflete as experiências que os romeiros sentiam Quando estavam se dirigindo para Jerusalém De acordo com o doutor Chample O salmo 121 é uma liturgia de bênçãos De acordo novamente com o doutor Shedd A vigilância perpétua de Deus Sobre aqueles que se inclinam para Ele É um grande apelo para confiarmos em Deus Em todas as circunstâncias Interessante que este salmo Ele nos lembra Sobre a proteção do Senhor Em cada uma das etapas Ou de qualquer situação Que eu e você estivermos atravessando Também lembro quando eu era jovem Eu passei uma situação E Deus deu um entendimento ao meu Pai Para que nós estivéssemos orando E naquela oração nós recitamos o salmo 121 E por muito tempo eu meditei em cima deste salmo E Deus me deu vitória naquela situação Foi uma experiência Então voltando agora Vamos ler o salmo O versículo 1 e o versículo 2 Deste salmo Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Lembra todos Que em Jerusalém A cidade era cercada por montes E nas culturas antigas Havia o entendimento De que a presença de Deus Ela se encontrava nos montes Ou nas regiões altas Por isso que havia, por exemplo Os altares ao poste ídolo Nas regiões altas Aos balins E também Os hebreus também criam assim Que Deus estava nas regiões altas Que geralmente Olhava-se Vou dar um exemplo O monte Sinai Muitos olhavam para o monte Sinai Como o monte do Senhor O monte de Deus E não só os hebreus tinham esse entendimento Ou os cananeus Outros povos também Por exemplo, os gregos Os deuses Os gregos Criam nos deuses do Olimpo Que residiam No monte Olímpia Em Atenas Também no Egito Havia mil deuses Dentro do Panteão dos deuses egípcios Havia basicamente mil deuses Porque nós sabemos Que naquelas culturas Havia muito politeísmo Diferente, claro Dos hebreus Que eram monoteístas Então muitos desses deuses egípcios Eram deuses que habitavam em regiões altas Ou em montanhas Algo que era muito comum As pessoas terem esse entendimento Continuando Este salmo Expressa a certeza E a esperança Na proteção de Deus Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Isto é uma pergunta Ou seja O salmista está perguntando De onde nos vem o socorro? Nunca podemos confiar Em um poder menor Do que o próprio Deus Nele Nós estamos seguros Nunca deixamos de ser Dependentes do Senhor No salmo 46 Verso 10 Está escrito Aqui é taivos E sabeis Que eu sou Deus Continuando No Senhor Temos E encontramos O nosso descanso O Senhor É o nosso abrigo Bem seguro Diante de toda E qualquer provação Nesta sociedade Eu e você Passamos por muitos desafios Mas em todas as coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele Que nos amou primeiro Todas as nossas Inquietações E aflições Devemos entregar ao Senhor Assim como os romeiros Tinham grande confiança No Senhor Eu e você Temos que ter Esta confiança Salmo 20 Verso 7 Uns confiam Em carros E outros Em cavalos Mas nós Faremos menção Do nome do Senhor Nosso Deus As montanhas Ao redor de Jerusalém Simbolizam A proteção de Deus Para o seu povo Dentro daquela cultura Havia esse entendimento Porque em Jerusalém Havia muitos montes Que ficavam ao redor da cidade Em Israel Era comum Se olhar para os montes E ver neles Um símbolo de proteção Já que ali Muitos acharam Que o Senhor Habitava nos montes O versículo número 2 Ele já nos oferece A resposta Entre o versículo 2 E o versículo 8 Nos oferece a resposta De onde vem A nossa proteção Ou seja A nossa proteção Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Os ídolos Das demais Sociedades antigas Eles eram ídolos De gesso De escultura Mas eram ídolos Conforme o Salmo fala Tem boca Mas não falam Tem olhos Mas não vem Diferentemente Do nosso Senhor Que nos ouve É só nos lembrarmos Do Monte Carmelo E do desafio De Elias Com os profetas de Baal Os profetas de Baal Passaram uma manhã inteira Clamando para o seu Deus E Baal Não respondeu Elias fez o sacrifício E o Senhor respondeu Nas culturas antigas Muitos Os cananeus E outros povos Eles faziam sacrifícios Porque muitos deles Achavam que Os seus deuses Não os ouviam Inclusive Havia uma Tradição Um pensamento Naquele momento De que os deuses Estariam dormindo Isso mesmo Os cananeus Tinham esse pensamento Que os seus deuses Dormiam O meu Deus E o nosso Deus Não dormem Porque eu sou Como bem presente Na hora da nossa aflição E também nas boas horas Ou seja O Senhor está sempre comigo Está sempre com você Quando eu e você Lemos a Bíblia Nós estamos É o único livro Que nós lemos Com o autor Do lado Ou seja Nós queremos Um Deus vivo Real e verdadeiro Os cananeus Então tinham Uma superstição De que existiam Os deuses da colina Mais poderosos Mais poderosos Do que os deuses Da planície No entanto Os hebreus Faziam pouco caso Destas Supertições Lembrando Claro que naquele tempo Havia muito politeísmo Continuando Vamos aqui Continuando Naquele tempo Muitos confiavam Apenas em si mesmo Ou ídolos vazios Que nada podiam fazer Hoje não é diferente Muitos confiam Mais em si mesmos Do que no Senhor Em Provérbios 4 Verso 23 Está escrito assim Sobre tudo O que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele Procedem As fontes da vida Em Salmo 45 Verso 1 Está escrito assim De boas palavras Transborda o meu coração Devemos nos encher Com a palavra de Deus De que como está lá escrito Em Colossenses Capítulo 3 Versículo 16 Habite ricamente em vós A palavra de Cristo E no Salmo 118 Verso 8 Que é o Salmo central Da Bíblia É melhor confiar No Senhor Do que confiar No homem O meu socorro Vem do Senhor Que fez Os céus E a terra Se Deus está Ao nosso lado Nós podemos Expor o nosso testemunho Com confiança Porque nada Colocará em perigo A nossa salvação A confiança No Senhor É um resumo Da nossa fé O Senhor Nos livra De todo mal Porque Cristo Morreu Na cruz do Calvário Levando o meu E o seu pecado Cristo se fez Maldição No meu E no seu lugar Por isso que Romanos capítulo 8 Versículo 1 Está escrito Nenhuma condenação Para os que estão Para os que estão Em Cristo Jesus E no Salmo 23 Verso 1 Está escrito O Senhor O meu pastor E nada Me faltará No texto Mais próximo Do original Hebraico O Senhor O Senhor O Senhor é o meu pastor E a sua presença Me basta Ou seja Deus nos basta Se a sua presença Não vai nos faltar É porque a presença Do Senhor Nos basta Portanto O que nós Nós temos Uma pérola De grande valor A presença Do Senhor Em nossas vidas Salmo 121 Agora entre os versos Os 3 e os 5 Está escrito assim Não deixará vacilar O teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra E a tua direita Ele não permitirá Que os teus pés vacilem De acordo com o Chamble Os pés do homem bom Avançam firmemente Pela vereda reta Ele não escorregará Caindo e sofrendo Algum dano Este é um pensamento Do Dr. Champlin De acordo com o Dr. Champlin A expressão Não dormitará Tem relação com Quando os poetas sacros Demonstram que Deus não dorme Eles estão fazendo um paralelo Porque naquela época Era comum os cananeus E os outros povos Crerem que os seus deus Os deuses dormiam Mas o nosso Deus não dorme Ele é o socorro Bem presente Na hora da angústia E em todos os momentos De nossa vida Basta lembrarmos Que o Senhor Tem cuidado De cada detalhe Da minha E da sua vida Devemos buscar sempre Nossa proteção Do Senhor Ele tem a melhor Resposta Para os nossos dilemas Existenciais Que são muitos Todos temos Dilemas existenciais Isto faz parte Das nossas vidas Sabemos que a filosofia Ela tem seis perguntas centrais E essas perguntas Giram em torno Do que O que faço aqui Para onde vou Por que estou aqui Enfim São perguntas Muito conhecidas Por todos E que fazem E que formam A base da filosofia Só que Nós encontramos Respostas No Senhor É como está escrito Em Mateus No Evangelho de Jesus Cristo Escrito por Mateus Capítulo 11 Versículos 28 e 29 Vinde a mim Vinde a mim Todos que estão Cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrareis Descanso Para as vossas Almas Ou seja No Senhor Nós encontramos O descanso A direção E a resposta Para os nossos Dilemas Existenciais Que possamos Em tudo Buscarmos Ser dependentes Do Senhor Que possamos Confiar Mais no Senhor E menos Em nós mesmos No Senhor Temos a nossa Total Proteção Nele Apenas Nele Somos plenos De paz E de verdade Temos a paz Que excede A todo Entendimento É uma paz Profunda É uma paz Que mesmo Diante de uma aflição Diante de uma luta Diante de um momento Adverso Que todos nós Podemos passar A paz do Senhor Ela nos consola E ela serve Como a graça Por quê? Porque o Senhor Diz A minha graça Te basta Assim quando Faltar forças Leia sempre A palavra Busque ajuda Mas Nunca desiste Nunca desista Busque força Na palavra Como está lá escrito Em Romanos Capítulo 10 Versículo 17 A fé Vem pelo ouvir Portanto É muito importante Estarmos sempre Nos alimentando Da palavra De acordo Com a pesquisa Do Instituto Cristão De pesquisas Do Brasil Eu 90% dos cristãos Não leem a Bíblia Todos os dias Mas que essa Não seja Nem a minha Nem a sua Realidade Pois a palavra Ela serve Para alimentar E fortalecer A nossa fé Para que tenhamos Uma fé madura E fortalecida Na rocha Que é Cristo Sem o conhecimento Da palavra O cristão Baseia a sua fé Em sentimentos Seja sempre Fundamentado Na palavra E tenha sempre Esperança Quanto mais Da verdade Possuímos Mais o Senhor Possui De nossa Essência Vou repetir Quanto mais Da verdade Possuímos Mais o Senhor Possui De nossa Essência Por isso Devemos sempre Alimentar A nossa mente Com a verdade Da palavra De Deus Abrir o coração Para louvar A Deus E submeter A nossa vida Ao propósito De Deus Agora vou ler Entre os versículos 6 e 8 Do Salmo 121 O sol não te molestará De dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará De todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre De dia O sol não te molestará Nem a lua de noite O poeta Volta agora A metáfora da sombra Já que nas culturas Antigas Em especial No oriente Era comum As pessoas Valorizarem muito A sombra Por causa do calor intenso Daí surgem As miragens A presença do Senhor É com cada um de nós Por quê? Porque no momento Em que estamos passando Por questões Que podem gerar Inquietações Dúvidas E aflições A presença do Senhor Está ali Para nos tranquilizar E para nos direcionar Em tudo O Senhor É a nossa proteção O Senhor É que dirige A minha E a sua Vida Continuando Para concluir No Salmo 37 Verso 7 Está escrito assim Descansa no Senhor E espera nele Devemos confiar no Senhor E devemos sempre lembrar Da nossa suficiência em Cristo Pois nele Somente nele Somos mais do que suficientes O que nos ajuda a contribuir mais Com o corpo de Cristo Nossa vida Deve ser acima de tudo O nosso maior testemunho E o nosso melhor culto ao Senhor Devemos fazer de nossa vida Um culto ao Senhor Pois como nós cremos Assim nós também cultuamos E para concluir Coloque Deus no centro de tudo Confie nele E veja a mudança ocorrer em você E vou terminar Esta palavra Esta meditação Com um pensamento Da missionária Elizabeth Elliot É um pensamento que eu gosto muito Mantenha o seu coração tranquilo E deixe tudo Nas mãos Que foram feridas Por amor a você Pastor Orlando Martins Que Deus abençoe a todos Um abraço E até a próxima Que tempo abençoado Nós tivemos em mais um Home Delivery Nós agora temos a oportunidade também De deixar a nossa oferta Os detalhes vão estar aqui em Rodapé Por isso vamos ser generosos E que Deus ricamente vos abençoe E então Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri